Nota Games de volta! Então, gurizada, vamos pra mais um vídeo no Rumo ao Estrelato. Eu acho que é a parte 4, ou a parte 5, ou a parte 6, não lembro. Mas dessa vez eu não vou estar com a Facecam. Isso é devido ao fato de tempo pra edição, gurizada. Então, eu vou tentar fazer mais vídeos com mais frequência. Então, sem Facecam vai ser melhor aí, vai ser mais rápido. De vez em quando eu vou estar usando o Facecam. Mas, por enquanto, eu vou tentar fazer esse teste aqui pra fazer sem Facecam. Então, vamos para a partida, cara. A gente começou agora a fazer gol, né? Quer dizer, a gente fez um, mas enfim. Vamos tentar jogar agora contra o São Paulo e vamos ver qual vai ser. A loja Horizon está com ótimos preços nos jogos em mídia física. Então, aproveite. O link tá aqui na descrição. PES 2018 e FIFA 2018 na pré-venda e muitos outros jogos. Lembrando que colocando o cupom de desconto NTG, vocês vão estar ganhando mais desconto ainda. Então, aproveite. Começa o jogo. Vamos pra partida. Seja o que Deus quiser. E lá vai Marlão com a bola. E aí, já recuperamos a bola aqui, cara. Que bolão, hein? Vamos lá. Será que eu faço aqui, cara? Será que eu faço? Será que eu passo? Será que eu passo ou eu tento? Vamos tentar daí mesmo. Vai Marlão! Muito longe. Me pediram pra eu não tentar ficar indo atrás da bola. Pra eu ficar mais plantado lá na frente. Pra não cansar tanto. E pra quando chegar a bola em mim, eu não ficar morrendo, né, cara? Pra eu tentar ir pra frente e fazer o gol. Então, eu vou fazer isso, cara. Eu vou ficar trancado aqui. Não vou fazer nada. Olha lá. Sobrou um bolão pra gente. Olha lá. É nossa a bola. Vamos levar. Vamos levar. Ah, o cara atirou, mano. Vamos nós. Vamos nós. A gente tá na frente sozinho, velho. A gente tá na frente sozinho. Vamos lá. Não vem ninguém junto. Não vem ninguém junto. Bolão. Bolão. Pode voltar se quiser. Ou lança lá então. O goleiro defendeu. Aí a nossa bola de novo. Vamos lá, gurizada. Vamos lá. Driblamos o primeiro. Vamos tentar bater daí mesmo. Nossa, não deu mesmo, velho. Não deu mesmo ali. Olha, recuperou a bola. Roubamos do cara ali. Vamos lá. Vamos lá. Uou. Driblamos. Uh, ia ser um golaço, velho. Ia ser um golaço. Vai terminar o primeiro tempo. Já estamos chegando aí nos acréscimos. E vai terminar o primeiro tempo. E termina o primeiro tempo. Zero a zero. Aí no placar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A gente tem que evoluir, cara. A gente tem que evoluir. E vamos ver se algum time vai nos contratar, né, velho. E lembrando, a gente tá na época das negociações. Então vamos ver se a gente brilha aqui pra algum time tentar nos contratar. E aí, claramente, velho, claramente, eu vou pedir a opinião de vocês para onde a gente vai jogar. Caso tenham propostas. Vai, Marlon. Bate daí, Marlon. Nossa, velho. Quero ver se replay, hein. Tentei usar o Knuckle Shot. Como a gente tem uma habilidade aí de chute de longa distância, eu tentei, velho. Olha isso. É, é. Pelo outro ângulo pareceu mais assustador. Olha lá, Marlon com a bola. Vamos lá, cara. Vamos lá. Nossa, a estrela tem que brilhar. Já driblamos um aqui. Vai, Marlon. Vai entrando. Vai entrando. Não deu, velho. A gente tem que tentar fazer tabela também, que pediram pra gente nos comentários. Dizem que é muito fácil. Porque a máquina faz tranquilamente. Então, vou tentar arriscar fazer tabela, cara. Vou tentar arriscar, né. E termina o jogo 0x0. Mais um empate no nosso histórico de empates aqui. Meu Deus, hein, velho. Nosso histórico de empate aqui é grande, hein. Vamos, então, ver se algum time quis nos contratar. Vamos ver, né, velho. Acho que qualquer um aí é melhor que a nossa atual... A nossa atual clube, né. Porque o nosso clube aqui tá meio estranho. Tá meio estranho aqui, né, velho. Nossos companheiros aí não estão no nosso nível. Estamos no primeiro lugar, na metade da tabela. Vamos ver se a gente consegue algum timezinho aí bacana pra gente, né, jogar, né, velho. Vamos ver se vai ter alguma... Eu acho que não. É. Por enquanto não. Vamos... Havaí e Ponte Preta na nossa casa. E estamos como titular. Velho, agora é pra mostrar o que a gente... Pro que a gente veio, mano. Agora é... Tá ligado? Agora é chegar, chegando. Mostrar que a gente tem futebol pra meter uns dois gols. Já pensou fazer um hat-trick? Nossa, mano. O hat-trick ia ser louco, hein, mano. Levar a bola pra casa ia ser da hora, velho. Então bora pra partida. Vamos lá pra mais uma. E agora o negócio é o seguinte. Vamos tentar meter gol, velho. Aqui vai ser objetivo o negócio. É meter gol ou... Ou meter gol, vai ser... Isso aí, velho. Então bora pro jogo. Pode tocar de volta. Pode tocar de volta que hoje eu tô bem louco. Olha isso. Que isso, garoto. Que isso, garoto. Vamos. Vamos, Marlão. Ah, toquei mal, velho. Toquei mal pra caramba. Tocou pra mim de novo. Olha isso. Eu vou parar ali. Olha ali, velho. Eles fazem tabela mesmo, cara. Eles fazem tabela mesmo. Tá louco, mano. Olha aí. Recomeçamos na pressão. Recomeçamos na pressão. Eles fazem tabelinha mesmo, cara. Aí, ó. Pimba. Pimba. Nossa, mano. Vamos que vamos. Para livre, cara. Escapando lá. Meu Deus. Sobou pra gente. Vai, Marlão. Se consagra. O goleiro defendeu. Não tô nem acreditando nisso, rapaziada. Não tô acreditando nisso. O goleirão defendeu. Sobrou ali pra gente, mano. Eu não ia ganhar na velocidade, então eu tentei chutar. E o goleiro defendeu. De cabeça, então, cara. De cabeça, então. Vai que vai. Vai que vai, Marlão. Ah, mentira, velho. Mentira que defendeu. Toca pra mim. Toca pra mim. Toca pra mim. Toca pra mim. Que sucesso. Que caramba. Isso aí. Volta a volta, caramba. Ah, velho. Os caras tão zoando comigo, velho. Os caras tão zoando com o time aqui, velho. Que time capava. Tô falando, velho. Precisa de um time melhor, cara. Os caras no meu campanho. Os caras não tão no meu nível, velho. Vamos, vamos, vamos. Vamos, time. Caramba. Marlão. Boa. Vamos que vamos. Ali, ali pra nós. Beleza. Já ganhamos ali. Já vamos ganhar ali, então. Ah, velho, viajou, cara. Eu tava indo pro outro... Ah, rapaziada. Esse time tá caramba, velho. Boa. Que carrinho preciso, velho. Que carrinho preciso esse nosso. E eu caguei na porra do passe. Eita, nós. Vamos, lança. Lançou. É nossa, velho. Essa é nossa. Dá um corte. Ah, velho. Pelo amor de Deus. Então, termina o jogo. Mais um empate. Cara, tomara que a gente consiga trocar de time, velho. Vamos assinar o nosso contrato logo, velho. Eu quero muito assinar o contrato. Quero ir pra outro time, velho. Então vai ser contra o Grêmio. Bora pro jogo. É lá no... Lá no estádio da Arena do Grêmio. Então, cara, vamos que vamos pro jogo. Vai começar o jogo. É na Arena do Grêmio e começa o jogo. Seria uma honra, né, cara? Jogar no Grêmio. Já pensou, velho? Seria bom a gente tentar fazer gol aqui. Daí os caras vão ver. Opa, o cara joga bem. Meteu o gol na gente. Olha aí, Marlão. Cara, sozinho aqui vai ser meio difícil. Bem complicado, na verdade. Vai, Marlão. Vai, Marlão. Aqui, cara. Aqui, aqui, aqui. Olha aí, cortamos. Bateu. Tá, velho. Mas os goleiros fazem milagre quando eu chuto, velho. Daí não tem condições, né, velho? Olha ali. Limpei o cara. Fui bater e o goleiro... Defendeu. Vamos, cara. Agora é o nosso gol de cabeça. Eu tô sentindo isso. Mas não, né, cara? Marcelo Grêmio defendeu. Aí fica difícil. Ah, Marlão. Boa. Ganhei uma primeira aqui. Ganhei uma primeira aqui. Vamos tentar arrancar. Vamos arrancar. Na explosão, então. Isso aí. Garoto, gostei. E fomos interceptados ali por Jeromel ou Kahneman. Não sei quem é o cara ali. Olha ali, velho. Vamos que vamos. Vamos pra área. Vai, Marlão. Vai, Marlão. É nossa. Se consagra, menino. Tá lá. GOOOOOOOL. É nosso, é nosso, é nosso, é nosso. Marlão. Se consagra, garoto. Mostra o teu talento lá pro time do Grêmio. Marlão sobe mais alto que todo mundo e mete lá na Caximba. Então, bora pro jogo. O garoto fez mais um gol e foi contra o Grêmio. Contra o seu time do coração. Mostra o teu talento, garoto. Já pensou em receber a proposta do Grêmio, cara? Seria uma honra jogar. Cara, seria uma honra jogar no Grêmio, velho. Isso é meu sonho. Então, vamos ver se a gente consegue uma contratação pelo time do Grêmio. E a gente tomou gol de falta. Olha que bacana isso, cara. Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus. Olha esse gol, velho. Olha este gol. Desviou no cara e entrou no gol. Ah, eu mereço, mano. Vamos se consagrar, velho. Vamos virar essa partida aí e mostrar que a gente faz a diferença no time. É bonito, né? O jogo a gente faz gol e a gente empata. Eita, louco. Olha lá, vamos, Marlão. Vamos, Marlão. Ganhamos do cara ali. Ganhamos do cara ali. Tá, vou fazer. Vai, Marlão. Defendeu. Eu não acredito, velho. Era nosso esse gol, mano. Era nosso este gol. Eu não acredito que a gente perdeu, velho. Olha ali, ganhamos do zagueiro. Ah, cara. Eu podia ter entrado... Sei lá o que eu podia ter feito, na real. Tentar mais um de cabeça, então. Tentar mais um de cabeça, então. Vai lá. Vai, Marlão. Pode tocar. Pode tocar de volta. É nossa. Bolão, bolão. Estamos indo rápido para a bola. Isso aí, velho. Opa! Opa! É a falta de seu juiz. Vamos ganhar, gurizada. Vamos ganhar. Vamos ganhar. Vamos lá, cara. Vamos lá. Mais um gol de cabeça, será? Lá vai, então. Ah, velho. Ia sobrar ali para o... Nossa, velho. Bolão. Vai de volta. Ah, termina o primeiro tempo. Então, bora para o segundo tempo. Está lá e cá o jogo, velho. Um a um e lá e cá o jogo. A gente tem que tentar... Não perder todo o golo na frente, né, velho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos tentar ser mais decisivo agora. Bolão. Bola. Vai, vai pegar. Vai pegar. Vai pegar. Vai pegar. Pegou. Voltou para a gente a bola. Olha, Marlão. Tentamos passar para o meio dos caras, mas não deu, velho. Recuperamos ali. Bolão. Olha, nossa. Bateu. Defendeu o goleiro. Meu Deus, velho. A gente não vai ganhar essa partida mesmo, velho. Está louco, mano. Bolão. Olha aí. Passamos. Opa. Eita. E vai terminar o jogo, velho. Vai ficar um a um. Pelo menos a gente fez o nosso gol. Mas a gente queria a vitória, né, mano. Mostrar aí que a gente faz o diferencial na equipe. Mas vai ficar por essas mesmo. Um a um. Olha isso. Vamos lá, Marlão. Vamos lá. Se consagra. Se consagra, garoto. Se consagra. Opa. Caramba, velho. Não foi falta isso. Meu Deus, cara. E terminou o jogo ainda. Que ladroagem, seu juiz. Mas tá bom. Fizemos o nosso gol. Cara, bem que o Grêmio podia mandar uma proposta, cara. Eu ia pedir pra vocês votarem. É óbvio. Mas, cara. O Grêmio é... Tá ligado? Eu ia pedir... Eu ia implorar pra vocês votarem pra eu ir pro Grêmio. Tá ligado? Mas... Se fosse outro time aí... Daí caberia vocês escolherem. Anúncio de convocação da seleção. Acho que a gente não vai, né? Bem provável que não, né? Eu não fui convocado. Capaz, né, velho? Capaz que eu ia ir. Não conseguimos vencer, infelizmente. E as negociações, cara. Nada, nada, nada de negociação pra gente. Eu vou tentar pular essa partida. Pra gente não jogar essa partida. Eu quero ver que a gente consiga alguma negociação aí, né, velho? Vamos pular essa partida. Beleza, pulamos a partida. Trático Mineiro, vamos pular. Eu quero chegar na negociação ali pra ver se a gente vai ter alguma proposta. Vamos pular mais uma partida. Agora a Copa. A Copa, eu não sei se a gente participa ali, cara. Se a gente tá naquela Copa do Brasil ali. Vamos ver. Se é que é uma... Deixa eu ver o que que é. Ah, é anúncio do prêmio da UEFA. Melhor da Europa. Quem ganhou? Cristiano Ronaldo. O melhor da Europa, velho. Você é louco, hein? É o bichão mesmo. Agora vamos pular mais uma e depois chegar na negociação. Vamos ver se a gente tem alguma negociação, né, velho? Contra o Atlético Goianiense. E vamos pular também, velho. Vamos pular também essa partida que a gente não tá mais em harmonia com o clube. A gente quer ir pra outro pra fazer a nossa carreira, né, mano? Então vamos ver aí se tivemos alguma proposta. Negociações. Aí, último... Último dia da janela. Caramba! Último dia... É loucura, hein, mano? Último dia... E eu não tenho propostas. Tu tá de sacanagem. Caramba, velho. Eu tenho... Olha que animal que eu sou, velho. Eu podia ter pedido transferência e eu não pedi. Eu sou um tremendo animal. Agora é o último dia e eu não vou poder trocar de time. Olha que beleza, velho. Como eu adoro ser eu, velho. Como eu adoro ser eu. Olha que inteligência absurda, mano. Inteligência absurda. Agora acabou a janela de transferências. Que beleza, hein? Então vamos seguir até o final aí, então, gurizada. No Havaí. E depois dessa temporada a gente vê pra onde a gente vai. Beleza? Então é isso aí, gurizada. O vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve no canal. Se você não conheceu ainda, deixe aquele gostei. Um forte abraço a todos e falou! E aí E aí E aí E aí E aí